Números da Covid-19 para fechar a semana, o município de Oswaldo Cruz registrou 16 novos casos de Covid e hoje o total subiu para 9.606. 55 pacientes transmitem Covid, estão em isolamento domiciliar. Foram aplicadas hoje 37 doses apenas de vacinas contra a doença, 34 para adultos e 3 mais somente em crianças. Emerson, corretora de seguros. Conheça nosso financiamento de veículos e saia de carro novo. Aqui você faz seguro de autos, motos e caminhão. Proteja quem você mais ama com nossos seguros de vida. E com o seguro empresarial você garante o melhor para sua empresa. Confie em quem tem as melhores opções para você. Venha para Emerson, corretora de seguros Oswaldo Cruz.